A Connie é uma moça de classe alta inglesa, filha de uma família de artistas com um estilo de vida meio boêmio, que se casa com um baronete, o Clifford Chatterley, na véspera dele voltar para o fronte na Primeira Guerra. Mas a Connie acha que o amor vence tudo. Não é que ela seja inexperiente. Ela até já teve um caso antes na vida, mas ela é um pouco ingênua. Ela se apaixona fácil, ela se entrega à ideia do que as coisas vão ser com muita facilidade também. A Connie e o Clifford passam a noite de nubesia juntos, ele embarca no dia seguinte e quando ele volta da Primeira Guerra, ele volta ferido, paraplégico. E não é só o movimento das pernas que ele perdeu. Ele perdeu tudo da cintura para baixo. E a Connie vai ter, então, que viver naquela casa senhorial imensa, da propriedade do marido, no interior da Inglaterra, sem nenhum contato físico com ele, além dos cuidados que ela dispensa a ele, porque ele faz questão que seja só ela a cuidar dele. Para a Connie, essa é, desde o início, uma vida de sufocamento. Não só ela está isolada no meio do nada, sem os amigos dela, como também esse estado de espírito em que o Clifford está. E a decisão dele de se entregar a atividades relacionadas à propriedade, para ter algum sentido na vida, fazem com que tudo que ele tem de antiquado na visão de mundo dele venha à tona com muita força e com muita rapidez. Ele é um aristocrata e senhor de terras à moda antiga, que acha que todas as classes mais baixas existem para servi-lo, e que não atribui a elas nenhuma humanidade. Essas pessoas, para ele, são simplesmente parte da mobília, são ferramentas. E claro, para uma mulher jovem e que casou apaixonada, essa impossibilidade de qualquer relacionamento sexual vai se estendendo para uma impossibilidade de qualquer relacionamento afetivo com o marido também. A Connie sente que ela está morta em vida, até que ela conhece o Oliver Mellors, o guarda-caça da propriedade, e começa com ele um affair que não só é muito quente sexualmente, como desde muito cedo vira paixão também. E da paixão progride para o amor. Dizer que a Emma Corrin, que fez a princesa Diana na quarta temporada de The Crown, está radiosa no papel da Connie, é pouco. Ela irradia uma luz cristalina. E não é à toa que o Oliver se apaixona tão fortemente por ela também. E no papel do Oliver, o Jack O'Connell é maravilhoso. Eu nunca vi o Jack O'Connell ser menos do que incrível nos papéis que ele faz. Por exemplo, talvez seja daí que a maior parte das pessoas vai conhecê-lo, em Godless, aquela minissérie da Netflix. Mas ele e a Emma Corrin fazem um par fabuloso. E é fabulosa também, na minha opinião, a direção da francesa L'Ordre de Clermont-Tonnerre. Ela fez um outro filme que eu acho maravilhoso, sugiro que vocês procurem, tem disponível para alugar em tudo quanto a plataforma, que se chama The Mustang. Mas aqui ela trabalha com um material muito sensível e que já foi muito trabalhado antes. A adaptação de um romance que é um dos meus favoritos na vida, O Amante de Lady Chatterley, do D. H. Lawrence, e que, para além de ser um favorito meu, tem uma importância enorme na história e na história da literatura. O Lawrence bancou ele próprio a publicação do romance em 1928, porque nenhuma editora queria se aproximar de um material que, para os padrões da época, era considerado pornográfico. As cenas de sexo entre a Connie e o Oliver são muito detalhadas e muito explícitas porque elas fazem parte do tema central do romance. Ou, melhor dizendo, dos temas. Esse aqui é um daqueles livros em que a gente pode escolher e explorar aspectos diversos, dar ênfase a um aspecto ou outro e ele nunca perde a atualidade e ele nunca perde o sentido e a força dele. Tem, por exemplo, o aspecto da diferença de classes sociais que é importantíssimo. Uma mulher aristocrática tendo um caso e se apaixonando, amando, um homem de classe trabalhadora. O Lawrence veio de uma vila muito parecida com aquela que a gente vê no filme. Ele era filho de um mineiro de carvão, teve uma infância paupérrima, dificílima. Ele sabe muito bem do que ele está falando ali. Tem um aspecto político mais amplo, que é quando ele escreveu o livro em 1928, já estava claro que a Inglaterra tinha perdido a posição de império dela, que ela tinha usufruído até a Primeira Guerra Mundial, mas as classes dominantes ainda não tinham se convencido disso e estavam resistindo de todas as maneiras possíveis ao fim desse sonho e, principalmente, ao fim ou a transformação de um modo de vida que, durante séculos, eles tinham mantido. Tem uma hora no livro e no filme em que o Oliver diz para Connie que esses aristocratas estão mortos, mortos por dentro. E, na boa, essa visão de pessoas mumificadas que o Lawrence tinha sobre a aristocracia e a nobreza britânicas fazem muito mais sentido do que aquela visão super fofa que a gente tem em Downton Abbey. E tem, principalmente, antes e acima de tudo, essa visão de que nenhuma pessoa pode ser somente ou só corpo. A gente tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E um relacionamento amoroso só faz jus a esse nome, só dá prazer, alegria, só completa se essas duas coisas forem contempladas nele. Essa realização sexual que a Connie experimenta com o Oliver e que o Oliver, que vem de um casamento desastroso, infelicíssimo, experimenta também ele com a Connie é o cerne de tudo aquilo que o Lawrence vê nesse par e é o cerne também do filme, lindamente dirigido pela Law de Clermont-Tonnerre. A fotografia é resplandecente e ela é muito importante para o filme porque ela é viva, ela é íntima, ela está completamente ligada na natureza, na pele, nas feições das pessoas. O Lawrence era um intelectual, aliás, um intelectual de intelecto muito privilegiado, mas eu acho muito bonita a maneira como nos romances dele, ele sempre privilegiou essa dimensão primordial do ser humano também. E a direção da Lore compreende isso maravilhosamente. Ela faz algumas modificações na história, mas o livro permite ou até pede esse tipo de acomodação. Ela muda principalmente o final de uma maneira que eu acho muito bem-vinda. São poucos personagens em cena, tem uma interpretação muito bonita também da Joelle Richardson como a Mrs. Bolton, a enfermeira que assume os cuidados do Clifford e que vira uma espécie de figura materna para ele. Todos os outros atores também são muito bem escolhidos, mas o acerto maior, fundamental, primeiro, e que permite todos os outros acertos da diretora, é a escolha desse par maravilhoso formado pela Emma Corrin e pelo Jack O'Connor. Eu já vi e já li tantas vezes O Amante de Lady Chatterley, mas não tem dúvida, essa aqui, no momento, passa a ser a minha versão preferida. Lindo roteiro, lindo tudo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.